Olá, o Clique da Fé traz para você mais uma mensagem de fé e esperança para o teu coração. Então agora, leia atentamente esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Isaías, capítulo 64, verso 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Em um capítulo repleto de louvor e adoração, o profeta Isaías faz o registro da paternidade de Deus, mas também da sua suprema característica de oleiro. E nós, como filhos e barro, temos o privilégio de sermos cuidados, moldados e transformados por Deus. Na Bíblia, há uma diferença entre mudança e transformação. Nem toda mudança traz transformação, mas toda transformação provoca uma mudança, tendo em vista que a transformação sempre deve ser de dentro para fora. Então, nesse dia de hoje, creia que como filho de Deus, através da salvação de Jesus Cristo, também temos o privilégio de ser cuidados por Ele, porque além de Pai, Ele é o nosso oleiro como artesão, está ali tendo em suas mãos a nossa vida, transformando, moldando, mudando e concedendo bênçãos sem medidas para mim e para você. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.